Você entrou para o mundo do autismo, por acaso, seja lá pelo motivo que foi. Aí você se vê perdido ou perdida num monte de nomes estranhos que você nunca ouviu antes. Neurotípico, comorbidades, DSM, são alguns exemplos. Por causa disso, eu resolvi criar esse dicionário do autismo online, onde eu vou explicar para vocês cada um desses nomes estranhos que profissionais que trabalham com autistas usam o tempo todo. Se você já gostou do tema, deixa sua curtida, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos e vem comigo! Então vamos lá, gente. Eu vou falar em ordem alfabética toda a nomenclatura que é utilizada no mundo do autista que eu encontrei. Ou seja, se eu deixar de falar alguma coisa, você bota aí nos comentários, porque a sua explicação pode ajudar outras pessoas. Combinado? Asperger, ou síndrome de Asperger, era o diagnóstico dado para alguns autistas leves. Até 2013, que foi quando entrou em vigência o DSM-5, que é o Manual de Desordens Mentais. Nesse ano de 2013, com a entrada desse manual, o Asperger foi fundido a todos os outros tipos de autismos leves. Então, desde essa data, ninguém recebe, ou não deveria mais receber, o diagnóstico de Asperger. Mas os diagnósticos anteriores, já dados, são mantidos. Uma diferença grande entre os Aspergers e os autistas leves é a facilidade em se comunicar com a palavra falada. Os Aspergers costumam falar de forma difícil rebuscada, coisa que não acontece com todos os autistas leves. Nós temos um vídeo aqui no canal comparando o Asperger com o autismo leve. E eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você. Com a nova versão do DSM de 2013, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o termo autismo atípico foi extinto. Mas até 2013, autismo atípico era o diagnóstico dado para aquelas pessoas que não apresentavam o autismo clássico. Ou seja, não apresentavam todos os sinais de autismo, quando o autismo não era tão óbvio assim. Autismo clássico. É o autismo de grau mais severo, grau 3. Foi o primeiro tipo de autismo que chamou a atenção de médicos e pesquisadores. Ele é o mais antigo a se tomar conhecimento, ou seja, o mais clássico. Autismo de autofuncionamento. Autismo de autofuncionamento é a mesma coisa que autismo de alta funcionalidade. Ou autismo altamente funcional. São pessoas autistas que são consideradas com maior funcionalidade ou maiores habilidades em realizar atividades do dia a dia, interagir, realizar atividades como ler, escrever, falar ou tomar decisões. O autismo de autofuncionamento não é reconhecido como um diagnóstico distinto pela DSM ou pela CID, ou seja, é um termo informal. Autismo infantil é o transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde revelam que uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista, mas profissionais afirmam que se todos os autistas fossem diagnosticados corretamente, o número seria de um autista para 50 neurotípicos. O autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, porém, o número de ocorrências é maior entre o sexo masculino. Cerca de quatro meninos para uma menina, mas há controvérsias. Pesquisas recentes mostram que, por ser mais difícil de perceber o autismo em meninas, a realidade é que a diferença de quantidade entre meninos e meninas autistas nem é tão grande assim. Autismo de Kenner. O médico austríaco Leo Kenner, em 1943, foi o primeiro a utilizar o termo autismo infantil associado a comportamentos diferenciados das crianças que estava tratando. Por isso, hoje, se percebe que é um transtorno ao longo da vida e que não se limita apenas à infância. Então, o autismo de Kenner é a forma clássica do autismo. Autismo regressivo é quando a criança se desenvolve normalmente, até mais ou menos os dois anos de idade. E quando atinge a cidade, a criança perde habilidades, para de falar, para de se socializar. Para saber por que isso acontece, você pode assistir o meu vídeo sobre poda neuronal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. CID. CID é a sigla para Classificação Internacional de Doenças. É um manual comum para transtornos mentais e doenças no geral. Tem um escopo mais amplo do que a DSM, abrangendo a saúde em geral. Enquanto o DSM é o sistema de diagnóstico mais popular para distúrbios mentais nos Estados Unidos, o CID é mais usado na Europa e em outras partes do mundo, dando-lhe um alcance muito maior do que o DSM. Eu já vou explicar o DSM seguindo a ordem alfabética, tá bom? Então, comorbidade é a existência de duas ou mais doenças, síndromes, transtornos, etc. Em simultâneo, no caso do transtorno do espectro autista, por exemplo, é muito comum vir associado com outro transtorno, como o TDAH, ou a hiperlexia, ou o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, ou a síndrome de Savan. Então, quando alguém te diz que uma pessoa é autista com comorbidade, ela quer dizer que, além do autismo, essa pessoa tem alguma outra coisa. Crise sensorial. A crise sensorial acontece quando a criança extrapola o seu limite de aceitação a algum estímulo sensorial. Autistas sofrem, em sua grande maioria, do transtorno de processamento sensorial, que é o cérebro da pessoa com autismo processando as sensações de forma diferente, como os sons altos, luzes brilhantes, cheiros fortes. DSM é a sigla para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É um livro que é usado mundialmente por especialistas para fazer diagnóstico das doenças e dos transtornos mentais. Ele é publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, onde estão classificadas as desordens mentais. E o autismo está lá. A primeira versão foi publicada em 1952 e a última em 2013. Está no espectro! Quando alguém te diz que o filho está no espectro, sabe-se que a criança é autista, mas não se sabe ainda exatamente o grau do autismo e o comportamento dessa criança. Ou pessoas não querem entrar nesses detalhes. Por isso que falam assim. Espectro é um leque de possibilidades, de graus e comportamentos variados. Estereotipia ou STEAM. STEAM é o nome técnico de estereotipia. São movimentos repetitivos que os autistas usam para se autorregularem, como balançar o corpo, dar gritinhos, sacudir as mãos, balançar os dedos, entre outros. Eu tenho um vídeo completíssimo explicando mais detalhes sobre estereotipias. Recomendo que assista. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você. Hiperfoco é quando uma pessoa tem interesse acima do normal em algum assunto específico. O interesse é tão grande que a pessoa aprende tudo sobre o assunto, nos mínimos detalhes. Muitos especialistas chamam de interesses obsessivos de alto nível, ou ainda de interesses especiais. O hiperfoco, dependendo do caso, pode durar horas, dias, ou até mesmo meses, anos, ou até uma vida inteira. Hiperlexia. A hiperlexia é uma condição de desenvolvimento relacionada ao autismo. Crianças com hiperlexia podem ter desenvolvimento precoce em leitura, memorização de números, letras, escritas e um comportamento social atípico. Com isso, a criança pode ter traços de autismo leve ou de Asperger. Linguagem pragmática no autismo. A linguagem pragmática é a capacidade de usar, além da linguagem falada, da linguagem escrita, também artifícios de comunicação, como mímicas, gestos e sons não articulados, como os assubios e gritos, para atingir os objetivos da comunicação. O autista tem muita dificuldade em usar linguagem pragmática. Quem gosta muito de usar as linguagens pragmáticas no dia a dia são os italianos, que fazem muitos gestos com as mãos enquanto falam. Neuropediatra ou neurologista infantil é o mesmo profissional, tá bom? O neurologista infantil é o profissional que avalia na criança o sistema nervoso central, que é o que? É o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Ele vai acompanhar o desenvolvimento neurológico das crianças. A formação profissional exige competências específicas em pediatria e também neurologia. O neuropediatra é o especialista que geralmente dá o diagnóstico de autismo. Neurotípico é a pessoa que não é autista. Não podemos chamar as pessoas não autistas de normais, mesmo porque ninguém é 100% normal. E dependendo do ponto de vista, os autistas também são normais. Então, como o autismo é um transtorno neurológico, quem não tem o transtorno neurológico é neurotípico. TDAH é a abreviação D, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH muitas vezes vem associado ao autismo, causando uma comorbidade. Os sinais de TDAH se confundem com os sinais de autismo. E por isso temos um vídeo aqui no canal, comparando os dois, para ficar mais fácil de distinguir. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo. É só você ir lá e assistir. TDAH é a abreviação de transtorno do espectro autista, que é a forma mais correta de chamar hoje em dia o autismo, porque o autismo se manifesta de diversas formas. A palavra espectro se refere ao espectro eletromagnético, que é o intervalo completo entre todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. No caso do autismo, no lugar das radiações, teremos os sintomas. Então a palavra espectro se refere a um intervalo completo, com todas as possibilidades de gravidade dos sintomas, que podem variar dos leves, com pouco comprometimento, até os mais graves, com muito comprometimento, com comprometimentos globais. Em cada um dos sintomas você vai ter. A pessoa pode ter sintomas leves em alguma coisa, sintomas com muito comprometimento em outras coisas. Então, por isso que o espectro é tão amplo. TOD, como eu já citei aqui, é a abreviação para transtorno opositivo desafiador. É aquela criança que não colabora e diz não para tudo o tempo todo. Mas atenção, é o tempo todo mesmo, independente se é com pai, com mãe, com professora na escola, com médico, com psicólogo. Independe do ambiente, se é em casa, se é na rua, se é na escola. A criança se comporta desafiadora o tempo inteiro e continua assim mesmo depois dos 4 anos de idade. Quem pode diagnosticar esse transtorno é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Síndrome de Savant. A síndrome de Savant, ou a síndrome do sábio, síndrome do idiota, prodígio ou savantismo, do francês Savant, que significa sábio, é considerado um distúrbio psíquico, com o qual a pessoa possui uma grande habilidade intelectual aliada a um déficit de inteligência. Transtorno desintegrativo da infância. É um tipo de autismo que é o mais grave de todos, porém, também é o menos comum. Cerca de duas crianças de 100 mil são diagnosticadas com o transtorno desintegrativo da infância. Nesse tipo de autismo, a criança vai se desenvolvendo normal e depois de certa idade vai perdendo as habilidades e depois não consegue mais recuperar. Transtorno global do desenvolvimento. Transtorno global do desenvolvimento, ou distúrbio abrangente do desenvolvimento, é uma categoria que engloba todos os transtornos caracterizados por atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, incluindo socialização e comunicação. Com o novo DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais de 2013, essa nomenclatura deixou de ser usada, foi substituída por transtorno do espectro autista, cuja sigla é OTEA, que eu já expliquei aqui. Então é isso, gente. Se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, se faltou alguma explicação, e você tem uma explicação mais simples para alguma coisa que eu falei, você pode deixar a sua explicação nos comentários, porque a sua explicação pode ajudar alguém a entender melhor. E claro, se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida. A sua curtida é muito importante para nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, e qualquer dúvida, claro, você deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.